Aproveite e corra que ainda dá tempo o super feirão Delmet Silva Sales Home Center E que vai trazer as ofertas desse dia de encerramento especial Que ainda dá tempo de você aproveitar É o nosso querido amigo, o gerente Carlinhos Carlinhos, conta um pouco pra gente as novidades Que a população ainda pode aproveitar aqui da Silva Sales Home Center É isso aí Daniel, hoje o super feirão da Silva Sales O último dia, o último dia de você aproveitar, você economizar Você realizar seus sonhos aqui, juntamente conosco Aqui da Silva Sales Home Center Então, venha você aqui na nossa loja Aproveite, assim como os outros nossos clientes estão aproveitando aí Estão todos comprando aí, realizando seus sonhos Estamos com mais de 10 mil produtos em oferta Lembrando, essa promoção super feirão só é hoje Você só encontra essas ofertas hoje aqui em nossa loja Então quero convidar vocês aí pra que vocês possam vir em nossa loja conferir Estamos repleto de promoções Você vai encontrar massa corrida a partir de R$39,90 Vocês vão encontrar pisos a partir de R$20,90 Fora muitas outras novidades A gente tá com uma meia zona ali repleta de produtos com 50% de desconto Então a hora de você economizar é agora Super Feirão da Silva Sales Home Center O último dia, hoje, segunda-feira, o último dia do Super Feirão Então aproveite, venha conferir e aproveitar O último Feirão da Silva Sales Home Center Então corre logo pra cá pra loja Que nós vamos ficar com a loja aberta até as 19 horas Silva Sales Home Center Milhares de produtos pra lhe ver feliz